E quando eu vou no mercado, até hoje eu tenho um problema Eu não gosto de ir no mercado porque eu fico com dor de cabeça Porque tem muita coisa E aí eu fico, tipo, perdida, de verdade O que essa ideologia implementada na prática faz com o psicológico É um negócio tão cruel A ditadura comunista faz isso Para as pessoas não se preocuparem com política, com nada Só com essa falta de comida Imagina você com fome Você acha que vai pensar em outra coisa? Não!